Olá e para você que de vez em quando acessa o blog do Sérgio Vieira, estamos aqui na Avenida Major Manuel Alves com a Alameda Wilson Torrano, esse aqui é o córrego do Tentém, o córrego barro preto né, pois é, olha a situação que está o leito, o leito do córrego aqui, o pessoal está jogando entulho, o urubu está por ali dando o ar da graça, tudo bem que há um projeto para espichar mais um pouco aqui a Alameda Wilson Torrano, mas o córrego está muito desmazelado não é mesmo, alguém precisa cuidar disso, abraço.